Teu amor é impossível, só é teu é te beijar Teu corpo é inesquecível, só é teu é te tocar Não acredita em derrota, eu sou um cara tem moço demais Se teu coração sabe ir pra mim, eu entro e não saio mais Dizem que eu não tenho chance, fala que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança, que você vai ser meu bem Se o homem foi a lua, por que eu não vou até você? Tô parado aqui na rua, esperando só pra te dizer Aposto a minha vida como um honra no mundo Um cara que te ama com amor tão profundo E queira tanto ter você Eu nunca desisto do amor que eu quero A minha vida inteira por você eu espero Um dia eu vou ter você Um dia eu vou ter você Dizem que eu não tenho chance Fala que eu não tenho chance, fala que eu não sou ninguém Um dia eu vou ter você Um dia eu vou ter você Um dia eu vou ter você Dizem que eu não tenho chance